A gente nunca tá contente com ela O amor do lar, sempre quando pinta alguém A gente bota chifre no amor que tem Cair na parra, na gandaia é muito bom E isso é bom, é muito bom, vou pra chuchu Cair na parra, na gandaia é muito bom E isso é bom, é muito bom, vou pra chuchu De vez em quando uma carne diferente O rango fica decente E a gente se lambuja nesse angulo Fazer o quê? Fazer o quê? Azar daquele que não gosta de comer Fazer o quê? Fazer o quê? Azar daquele que não gosta de comer É sempre bom ter uma fruta, não Pode ser ver de madura ou de vez Tendo uma, a gente quer ter duas E tendo duas, logo quer ter três Cada traseiro quer uma coisa louca E a gente fica com a água na boca Mas de vez em quando sempre pinta alguém E a gente bota chifre no amor que tem Cair na parra, na gandaia é muito bom E isso é bom, é muito bom, vou pra chuchu Cair na parra, na gandaia é muito bom E isso é bom, é muito bom, vou pra chuchu De vez em quando uma carne diferente O rango fica decente E a gente se lambuja nesse angulo Fazer o quê? Fazer o quê? Azar daquele que não gosta de comer Fazer o quê? Fazer o quê? Azar daquele que não gosta de comer Ainda tem gente por aí que mais Qual que é que é isso, guri? Tem cada coisa por aí que Alô, ter uma só a gente acha muito boa Cada delícia que é difícil resistir E a gente fica galeando por aí Esse negócio de maçã proibir É só pra enganar a molecada Essa vida é sacanagem, meu amigo Quem que não gosta de uma boa por um fada? Cair na parra, na gandaia é muito bom E isso é bom, é muito bom, vou pra chuchu Cair na parra, na gandaia é muito bom E isso é bom, é muito bom, vou pra chuchu E de vez em quando uma carne diferente O rango fica decente E a gente se não usa nesse angulo Fazer o quê? Fazer o quê? Azar daquele que não gosta de comer Fazer o quê? Fazer o quê? Azar daquele que não gosta de comer Tem cada coisa por aí que tá louco Um caboclo sai da capital Com destino ao interior Pra rever sua terra querida Num trem de segunda o caboclo embarcou À procura de suas raízes Aquela fazenda ele retornou A velha colônia já não existia Em canavial tudo se transformou Seus velhos amigos todos se mudaram Seu pranto rolando aos poucos lhe sufoca Lembra o galvão, o paiol e a túlia O chiqueiro, o curral e a engenhoca Terreirão onde havia bailes Os terços e as velas festas de São João Entende que tudo isso é passado E vê que seu sonho rolou pelo chão Perdido em seus pensamentos Não conforme em morar na cidade Que adianta ter todo o conforto Se agora não tem a felicidade Entre matas e os animais É descanso, é paz pra qualquer coração Quem nasceu em meio à natureza Não esquece as belezas que tem no sertão Acende então seu cigarro de palha E em passos lentos vai se afastando Olhando a fumaça que no ar se perde Sente que a tristeza está lhe matando Cabisbaixo ainda depara As margens do carriador Com cerne de arueira Que a usina deixou Debruçado sobre aquele esteio Uma lágrima veio O caboclo chorou Debruçado sobre aquele esteio Uma lágrima veio E o caboclo chorou Você se aproxima de mim Com cara de quem quer amor Me olha, me atiça, me assanha Me leva na manha Sabe como sou Me beija, me morde, me arranha Você me enlouquece, me ganha Me leva pra cama, me ama De um jeito gostoso Que ninguém me amou E me mata a vontade De fazer amor contigo Você é minha verdade A coisa boa que preciso E de vez em quando é muito pouco Quero todo dia sim Vem fazer amor de novo Vem tomar conta de mim Você se aproxima de mim Com cara de quem quer amor Me olha, me olha, me atiça, me assanha Me leva na manha Sabe como sou Me beija, me morde, me arranha Você me enlouquece, me ganha Me leva pra cama, me ama De um jeito gostoso Que ninguém me amou E me mata a vontade De fazer amor contigo Você é minha verdade A coisa boa que preciso E de vez em quando é muito pouco Quero todo dia sim Vem fazer amor de novo Vem tomar conta de mim E me mata a vontade De fazer amor contigo Você é minha verdade Você é minha verdade A coisa boa que preciso E de vez em quando é muito pouco Quero todo dia sim Vem fazer amor de novo Vem tomar conta de mim Vem fazer amor de novo Vem tomar conta de mim Vem tomar conta de mim Ass�AT Vem tomar conta Vem tomar conta Fimlleicht Gstyle Valde Vem tomar conta Vem tomar conta A coisa boa que preciso Vem tomar conta DAD Me mata coração, não quero mais viver, pra não te ver assim, sozinho. Não quero te enganar, não quero te iludir, a gente está colhendo espinhos. Você vai se apegar, na madrugada outra vez, tentando se esconder da solidão. Depois vai se perder, dentro da sua timidez, até pensar que já, não é mais coração. É hora de cair na farra, é hora de sair pra rua, a gente vai beber a noite, vai comer a rua. Depois vem aquela ressaca, não dá pra pôr os pés no chão, mas dá pra te sentir de novo, coração. Me mata coração, não quero mais viver, pra não te ver assim, sozinho. Sozinho, não quero te enganar, não quero te iludir, a gente está colhendo espinhos. Você vai se apegar, na madrugada outra vez, tentando se esconder da solidão. Depois vai se perder, dentro da sua timidez, até pensar que já, não é mais coração. É hora de cair na farra, é hora de sair pra rua, a gente vai beber a noite, vai comer a rua. Depois vem aquela ressaca, não dá pra pôr os pés no chão, mas dá pra te sentir de novo, coração. É hora de cair na farra, é hora de cair na farra, é hora de sair pra rua, a gente vai beber a noite, vai comer a rua. Depois vem aquela ressaca, não dá pra pôr os pés no chão, mas dá pra te sentir de novo, coração. Mas dá pra te sentir de novo, coração. Dentro da roupa de cowboy eu me ajeito, vou pro rodeio a maior festa de peão. Eu gosto mesmo de uma boa montaria, onde o jinete tem que provar que é bom. Uso um chapéu que ganhei do Zé do Prato, e o cinturão do Adriano de Moraes. Faz muito tempo que aprendi a amarro bem, estendo festa, tô no meio, é gostoso, é bom demais. Faz muito tempo que aprendi a amarro bem, estendo festa, tô no meio, é gostoso, é bom demais. Abriu a ponteira do brilho. Mais um peão que decolou, sobre o lombo de uma fera, ele mostra seu valor, a plantéia se levanta. Ouvindo o narrador falar, foi o melhor peão da noite, é que um peão pode pegar. O verdadeiro peão, meu companheiro, sabe que o limite é o chão. Sempre pede a senhora parecida, pra lhe guiar, lhe dar força e proteção. Lá na arena ele tira seu chapéu, e agradece força que vem lá do céu. Da arquibancada vem as palmas, ver os gritos, é a plateia no agito, isso é festa de peão. Da arquibancada vem as palmas, ver os gritos, é a plateia no agito, isso é festa de peão. Abriu a ponteira do brilho, mas um peão que decolou, sobre o lombo de uma fera, ele mostra seu valor. A plantéia se levanta, ouvindo o narrador falar, foi o melhor peão da noite, é que um peão pode pegar. Alô, alô, calvoz, esse imenso Brasil, vai o abraço do Del Costa e do legal. Essa é a festa maior, a festa do peão de boiadeiro. Sapateia, sapateia, pião, é no rosetá da espora que ela grita seu nome e chora, isso sim que é paixão. Sapateia, sapateia, pião, é no rosetá da espora que ela grita seu nome e chora, isso sim que é paixão. Sapateia, sapateia, pião, é no rosetá da espora que ela grita seu nome e chora, isso sim que é paixão. Sapateia, sapateia, pião, é no rosetá da espora que ela grita seu nome e chora, isso sim que é paixão. Sapateia, sapateia, pião, é no rosetá da espora que ela grita seu nome e chora, isso sim que é paixão. Faz de conta que nem me conheceu e o que aconteceu foi um sonho louco. Faz de conta que o amor foi pesadelo, ajeita seus cabelos e fica mais um pouco. Porque depois que cruzar aquela porta, para mim o que importa é mentir pro coração. Só vai haver uma verdade, você vai com a saudade e eu fico com a solidão. Amor proibido, é jogo perdido, é amor bandido, mas nos satisfaz. A gente separa, coração dispara, pois está na cara que a gente quer mais. Faz de conta que foi só fantasia, um sonho, uma magia, um nosso caso. Faz de conta que a nossa transa de amor foi igual a uma flor que morreu dentro do vaso. Faz de conta que foi um caso banal, um instinto animal que nos levou a essa loucura. A gente separa, coração dispara, pois está na cara que a gente quer mais. Amor proibido, é jogo perdido, é amor bandido, mas nos satisfaz. A gente separa, coração dispara, pois está na cara que a gente quer mais. A festança paulista é gostosa, tem prenda charmosa, tem gaiteiro bom. Peço que me dê licença, vou marcar presença aqui nesse salão. Tenho a China que dança comigo, apertando, esfregando o umbigo, escutando o tinido. Do taco da bota no chão, eu só danço de pala e bombacha. São costumes de um povo de raça, enaltece a nossa nação. O sol maneiro que balança a sampa, é dança que vem lá dos pampas. É cultura e diversão, é cultura e diversão. Nesse embalo, vandeirão largado. No meu galpão, ninguém fica parado. Lá no meu Rio Grande, isso é tradição. A festança paulista é gostosa, tem prenda charmosa, tem gaiteiro bom. Peço que me dê licença, vou marcar presença aqui nesse salão. Tem a China que dança comigo, apertando, esfregando o umbigo, escutando o tinido. Do taco da bota no chão, eu só danço de pala e bombacha. São costumes de um povo de raça, enaltece a nossa nação. O sol maneiro que balança a sampa, é dança que vem lá dos pampas. É cultura e diversão, desse embalo, vandeirão largado. No meu galpão, ninguém fica parado. Lá no meu Rio Grande, isso é tradição. O sol maneiro que balança a sampa, é dança que vem lá dos pampas. É cultura e diversão, desse embalo, vandeirão largado. No meu galpão, ninguém fica parado. Lá no meu Rio Grande, isso é tradição. Essa chinoca linda, que dança com esse índio velho, esse dia apaixonado. Eu trouxe lá do Rio Grande do Sul, para bailar Caim São Paulo. Tudo que rolou naquela noite foi muito gostoso. Invente outra mentirinha, engane sua mão, vamos ficar juntos de novo. Minta pra ela que você vai ao clube, curtir com as amigas uma lanchonete. Só não podemos ver depois do amor, esquecer a hora, pegar no sono e acordar às sete. A noite é nossa, do nosso amor, existe um lugar esperando por nós dois. O resto é resto, que se dane o mundo. Tenho tanto amor pra te dar, não aguento esperar, nem mais um segundo. Minta pra sua família e caia nos braços desse alguém que te quer. Minta pra sua família e caia nos braços desse alguém que te quer. Tudo que rolou naquela noite foi muito gostoso. Minta pra sua família e caia nos braços desse alguém que te quer. E aí, pois, me passaram por lá, Tchau. Minta pra sua família e caia nos braços desse alguém que te quer. Em quem é sua família e caia nos braços desse пригendos... A noite é nossa, o nosso amor, existe um lugar esperando por nós dois O resto é resto, que se dane o mundo, tenho tanto amor pra te dar Não aguento esperar, nem mais um segundo Invente, conte uma história qualquer, minta pra sua família e caia nos braços desse alguém que te quer Invente, conte uma história qualquer, minta pra sua família e caia nos braços desse alguém que te quer Invente, conte uma história qualquer, minta pra sua família e caia nos braços desse alguém que te quer Moro na beira do rio de E.T. Oi, seu moço, estou sofrendo, meu rio está morrendo, você tem que ver Ai, seu moço, estou sofrendo, meu rio está morrendo, você tem que ver Ai, seu moço, estou sofrendo, meu rio está morrendo, você tem que ver Ai, que saudade eu sinto, dos tempos de outrora Do som da viola, festa do divino, eu era menino A água cristalina corria em você, meu rio de E.T. Meu rio de E.T. Moro na beira do rio de E.T. Moro na beira do rio de E.T. Moro na beira do rio de E.T. Oi, seu moço, estou sofrendo, meu rio está morrendo, você tem que ver Ai que saudade eu sinto dos tempos passados Um bote apoitado, pescador sorrindo No punho sentindo, a linha sumindo O peixe, o prazer, no rio Tietê Moro na beira do rio Tietê Oi, seu moço Estou sofrendo O meu rio está morrendo Você tem que ver Ai que tristeza eu sinto Me dá um vazio Em ver o meu rio Tão sujo e doente Morrendo carente Isso dói na gente Só me falta dizer Adeus Tietê Quatro Kis Quatro Kis Quatro Kikis Eram três e eu Quatro Kis Quatro Kis Quatro Kikis Mas você queria muito E perdeu Te entreguei Meu coração Mas não valeu Tanta paixão Yes, yes, my life Quantas vezes eu te procurei Você me repulsou Eu tentei entrar na sua vida Você não deixou Por caminhos distantes de mim A ilusão que levou Eu queria ter sido na vida Seu único amor Quatro Kis Quatro Kis Quatro Kis Quatro Kikis Eram três e eu Quatro Kis Quatro Kis Quatro Kikis Mas você queria muito E perdeu Te entreguei Meu coração Mas não valeu Tanta paixão Yes, yes, my life Quantas vezes eu te procurei Você me repulsou Eu tentei entrar na sua vida Você não deixou Por caminhos distantes de mim A ilusão que levou Eu queria ter sido na vida Seu único amor Sim, 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 meu amor Sim, sim, meu amor Sim, sim, meu amor E acabou Ficando assim Perdeu a eles Perdeu a mim Oh, liberando Oh, liberando Oh, liberando É com muito amor e carinho Que nós estamos na estrada rumo ao Mato Grosso Entre poeira e fumaça Entre poeira e fumaça Rasgando essa estrada Tô indo seu moro No sol de quase quarenta Em câmera lenta rumo ao Mato Grosso Com a viola nas costas Sem pensar na volta Todo mundo sem corteira Eu viro no Mato Grosso Uma semana, um mês, um ano ou três É só alegria Tô solto no trecho Tô solto no trecho Tô solto no trecho Gastando sola de sapato Por terra e asfalto Tocando viola Na fazenda ou na cidade, a felicidade não vai mais embora Cantando o modão bonito, busco no infinito, forças lá de cima pra perto de mim E ir cantar no mato grosso, eu digo seu moço, é só alegria, alegria sempre Prever esse estado querido, abraçar os amigos, vou no amor Lembrando daquela pequena, a saudade me queima, pensamento voa Beijar a morena charmosa, pra mim não importa o dia ou hora, a distância que tem Mato grosso ir te ver, é sempre um prazer, é só alegria, me faz tanto ver Estadão Mato Brasense, até em sonho te vejo, sempre que alguém me chamar Eu irei pra cantar, meu modão sertanejo Estadão Mato Brasense, até em sonho te vejo, sempre que alguém me chamar Eu irei pra cantar, meu modão sertanejo Você não imagina o quanto estou sofrendo sem você aqui Não dá mais pra aguentar, arrume um jeito e vem me ver Ainda ontem em congonhas, nós nos despedimos, você também voou Seguimos rumos diferentes, dormi sem você Distância nunca foi motivo, pra gente não se encontrar Pegue outro avião agora, deixe os compromissos e fora Estou te esperando aqui em Cuiabá Música Música Você não imagina o quanto estou com raiva desse seu celular Eu ligo, é só caixa postal E eu não falo com você A noite não vai ter motivo, sem você comigo, sem o seu calor Amor, eu sou seu dependente Vem depressa me aquecer Distância nunca foi motivo, pra gente não se encontrar Pegue outro avião agora, deixa os compromissos e fora Estou te esperando aqui em Cuiabá Distância nunca foi motivo, pra gente não se encontrar Pegue outro avião agora, deixa os compromissos e fora Estou te esperando aqui em Cuiabá Estou te esperando aqui em Cuiabá Distância nunca foi motivo, pra gente não se encontrar Pegue outro avião agora, deixa os compromissos e fora Estou te esperando aqui em Cuiabá Deixe os compromissos e fora Estou te esperando aqui em Cuiabá Deixe os compromissos e fora Estou te esperando aqui em Cuiabá Estou te esperando aqui em Cuiabá Estou te esperando aqui em Cuiabá Estou te esperando aqui em Cuiabá